A oportunidade de ter aqui três artistas, três desenhistas e artes finalistas que trabalharam em uma das fases mais legais recentes do Aquaman, uma revitalização do personagem que muita gente conhece, foi titularizado na TV, faz as animações, adultos win, várias coisas, mas eles são muito responsáveis por toda essa importância que a DC hoje dá para o Aquaman. Eu queria receber aqui o Ivan Reis, o Rod Reis e o João Bravo. Antes de mais nada, vamos explicar a dinâmica aqui, porque nem todo mundo entende. A gente tem desenhistas, artes finalistas, como que esse trabalho que vocês fazem juntos, como funciona essa colaboração? Bom, é assim, o desenhista, que no caso era o Ivan, ele recebe um roteiro, que no caso do Aquaman era o roteiro do Jeff Jones, e ele faz a parte do lápis, as páginas da lápis, o desenho, aí ele passava para mim essa página lápis, aí eu fazia a arte final, que é você fazer o branquinho, a parte do branquinho, entendeu? Que dá aquele toque final no traço, entendeu? E aí eu passava essa arte final para o Rodrigo, que era o nosso color artist, no Aquaman, entendeu? Que faz toda a parte de cor. Sim, e a parte de separar os planos também, guiar o olho do leitor pela página, usando as palhetas e todo o meu conhecimento de cor, de teoria de cor, para deixar, é mais ou menos o que fechava todo, embalava todo o... A freio que embala, né? A embalagem final, né? O Jeff Jones, ele metia muito o pinel dele no trabalho, nessa colaboração de vocês, assim? Sim. Em termos de como você colabora e... Ele deixava a gente totalmente livre, a gente... É, assim, ao mesmo tempo, ele deixava livre para a gente criar, né? E tinha uma sinergia muito legal, todo mundo da Habitat, todo mundo se complementava. É, o Habitat estava sempre... Era bem aberto, não existia um... Passa isso, outro, passa aquilo. Então, a coisa ia acontecer aí. E foi a primeira vez que vocês trabalhavam juntos? Vocês três? Eu e o... Não, a gente começou... Eu e a gente... Eu e a gente começou no Blackest Night. Blackest Night, no Blackest Night. Ele começou fazendo capa no Blackest Day. Ele fez interior também. Não, não, não. Não, no Blackest Day, não. Só capa. Só as capas, né? Só as capas, tá? A metade do fim, né? Sim, sim. Aí, quando teve o... A revista do Aquaman, mesmo que ia ser o Renascimento, tudo... Foi, foi, foi. Foi, foi, né? É, todo esse momento... Tanto a saga, o dia mais claro, que foi publicado aqui pela Panini, e tal, quanto os Novos 52 e essas primeiras séries, foram momentos muito importantes pra descer recentes. Vocês se sentem privilegiados de viver isso? Ou é uma coisa que na carreira de vocês não é tão marcante? Como que foi pra vocês? Nossa, pra mim foi uma honra, cara. Fazer parte. Que tenha o nomezinho lá, entre todos aqueles caras que eu acho que todos nós tanto admiramos. Então, isso daí é ter contribuído um pouco pra essa mitologia, assim. A minha parte fanboy, pelo menos, foi mais alta, mas... Com certeza, isso daí é isso aí mesmo. Não, pra mim foi com certeza um marco. Ah, foi. E eu uso como referência dessa fase da minha vida, assim. Tipo, o meu melhor trabalho... O meu melhor, tipo, a equipe tava toda redonda e foi ótimo trabalhar nessa revista. Foi, foi. Você já veio aqui na Comic Con e contou sempre a história de como você escolheu desenhar o Aquaman. Tipo, como que foi o seu... Vamos tentar traçar aqui o histórico dessas mudanças do Aquaman. O que que você fez antes na DC que permitiu que você chegasse pro Dantidio e pros caras falavam. Você pode escolher qualquer cara, quem você escolhe. Tipo, o que que você fez pra permitir essa liberdade, cara? Tá, é... É... Bom, eu vim, eu vim, eu comecei a fazer o Superman, o Action Comics. E aí eu tive... Tá, e aí você faz uma parceria com o Jeff. Calma, Jode, calma. Tô cheio, comecei no Action Comics ainda. Calma, calma. Tenha paciência. Eu comecei o Action Comics. E desde então eu vim seguindo uma série de trabalhos. Aí teve o The Mega War, ajudei o Phil Riemens no Drix. É... E logo em seguida eu peguei o Lanterna Verde com o Jeff Jones. Foi onde a gente voltou a trabalhar novamente nos personagens. Fiquei alguns anos no Lanterna Verde. É... E o Lanterna Verde continuou no Black as Night. Né? O Black as Night foi meio que a história que fechou todo o plot que a gente tava trabalhando no Lanterna Verde. E o Black as Night tinha como personagens principais o Atom, a Mera e o Flash. Mas era mais a Mera e o Atom. Eles era quem levavam a história, os acontecimentos do Black as Night. E um dos mods do Black as Night era trazer de volta personagens que haviam morrido. E um deles era o... era o Aquaman. Então de certa forma no Black as Night já tava trabalhando com a família do Aquaman, que era a Mera. Eu trabalhava com aquele universo. E depois do Black as Night a gente acabou indo pro... o Bright as Day, que foi uma sequência direta do Black as Night. E no Bright as Day eu trabalhava parte do Aquaman e da Mera. mais do Né? Mas de certa forma eu já vim então dois anos seguintes trabalhando no universo do Aquaman. E ao fim... É, junto com o Jeff. E no fim desse período do Bright as Day, a gente teve um trabalho que a gente ia fazer, que eu acho que foi o meu caso falar agora, porque é... é... desinformação. E... só que no meio do caminho que a gente ia pegar esse projeto, aconteceu o... os Novos 52. E como a gente já tava encatilhado pra começar isso no ano, parece? A gente já tinha, tava... Ah, não. Não, não. Os Novos 52 ainda não tinham acontecido. Ainda não tinha acontecido. A gente tava encatilhado pra fazer esse projeto. E... mas aí veio que chegou os Novos 52. só que como a gente já tava meio que encatilhado pra fazer essas coisas que estavam meio bagunçadas, então a gente perdeu esse projeto, perdeu essa revista, por causa do relançamento, dos relançamentos que vão acontecer. Então eles ficaram meio tentando entender, tentando saber o que... que revista... que a gente ia fazer, né? Qual que seria a história. E na verdade, eles deram algumas propostas, tudo, mas não... a gente ainda tava tentando descobrir, também não era algo que a gente encaixava. e... no café da manhã, quando a gente ia vir com o Joe, é... e conversando com o Joe, nesse meio tempo a gente tava conversando, que revista que tem, quem é que tá disponível, qual porcento é disponível. ele falou com o H acertado, é... só que a gente percebeu que o Aquaman não tinha revista, eles não iam nessa revista, e eu falei, pô Joe, vou fazer Aquaman. Mas que é um roteirista? Não tinha. Um roteirista tinha. Não tinha? Eles negaram e falaram, não, mas você pode fazer isso, então, Aquaman. É... um jovem. Sério? Tenho certeza? Tenho certeza, eu quero fazer Aquaman. E aí, o que aconteceu? Mas não tinha roteirista. Quando o Jeff descobriu, pô, ele vai fazer Aquaman, então eu vou escrever. Então foi mais ou menos assim, ela foi acontecendo. Foi uma confluência. porque a minha lógica era assim, como eu já não ia fazer aquele projeto previamente planejado... Qual que é esse fator aqui no meu? Olha a sacanagem. Dá uma dica, Joe. Não, 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 não. Grande. É grande. E... ele foi acontecendo, e a gente ia conversando com o Joe, quando a gente tava tentando saber o que ia acontecer. Meu, é natural que a gente já vinha fazendo o universo do Aquaman e como continuar nesse universo. Eles piraram, porque eles foram... Vocês estão loucos. Aquaman? É, muito louco. Mas o engraçado é que teve gente que achou que... era um desrespeito da dissipação do Aquaman pra gente. Já se viu a dissipação um personagem... tão ruim. Pra equipe, tinha acabado de fazer Black's Night, tudo. Eu tenho que ver o que isso podia, né? É um show muito legal, meu. Pô, é um personagem legal, cara. Não, mas... Você vai falar alguma coisa? Não, não. Eu ia só comentar que... Muita gente acha o Aquaman ruim, só que não sabe porque que acha o Aquaman ruim. Só acha. Só acha porque é o senso comum. É, é... Ah, o Aquaman é engraçadão, é... Ah, ou porque o... Os personagens do Big Bang, Dior, queiram usar do telhado. É, é... O povo não sabe realmente, tipo, por que que acha ruim. Só acha. Mas ele rola com o peixe, né? É isso que eu ia perguntar. Tipo, antes dessa reformulação toda, que experiência pessoal que vocês tinham com o Aquaman assim? Então, eu comecei a encarar bastante no universo... Primeiro, desenho da liga, dos super amigos. É. Acho que foi o primeiro contato com todo mundo... E tinha o desenho do Aquaman. Tinha o desenho do Aquaman. Tinha o desenho do Aquaman. era o... É verdade. É a morsa. Era uma morsa. Era o peixe, o boi marinho, né? esqueci o nome dele. Essa desencapou, é verdade. Pois é. Mas é que o super amigos é muito marcante, porque ele anda no cavalo marinho, Sim. E meu, os super amigos tem umas félulas, tipo assim... Batman, tira um rato do seu baixo compartimento de ratos. Que porra é essa? Cara, tira um rato de dentro dos cinco. Como? Era demais. Era demais. O legal é que o desafio do Aquaman foi bacana que era justamente quebrar esses estereótipos. Eu batalhei, eu vou fazer o Aquaman... A gente tem que fazer o Aquaman com o cavalo marinho sem parecer ridículo. E senhor Daniel, isso foi uma coisa que o Ivan falou no dia que a gente falou com o Danny. Com o Danny. Vamos fazer o Aquaman. Não sei o que, não sei o que lá. O Danny foi assim, cara. Com aquela cara, tipo... Esse cara tão louco. Os brasileiros são tão loucos. Aí beleza. Aí a gente saiu andando. Aí ele virou e disse, João, vou desenhar o Aquaman um cavalo marinho e vai ficar animal. Entendeu? Até o final a gente vai fazer isso. E aí que eu fiz... Me matei aí... Eu tive a chance de fazer os cavalos marinhos na última saga do Torneio Faturalista. Que foi na Liga. Que foi na Liga. Que acabou não sendo o nome. Que acabou não sendo o nome. Que acabou não sendo o nome, mas foi na Liga. E aí eu consegui fazer em um deles no centro. Ele veio o cavalo do interno, um cavalo. O cavalo parece um dragão marinho. Mas aí depois de... Fui eu sair da revista, os caras colocaram a galera sentada no cavalo no bicho de novo. Eu acho engraçado em termos de cor, assim, porque os Novos 52, eles foram... A reformulação rolou porque tinha uma intenção também de tornar os peróis meio marrentos e tal. Só que no caso da Aquaman, rolou um resgate daquela realeza que ele tinha. E isso depende muito da colorização do personagem. Queria que você falasse um pouco sobre isso e de como você resgata o verde forte, aquele dourado forte, que guias que você usou e se teve uma intenção pessoal e se você teve que passar por alguma coisa na de si pra você conseguir impor a cor que você queria. Muitas aprovações. Ah, na verdade, tudo que eu falo... Todas as minhas ideias eram bem alinhadas com o Ivan e o Joey, né? Porque eu lembro que o... o design do Jim Lee era muito diferente. Era uma... Ah, eu vou falar assim, que o design do Jim Lee era um crítica com o uniforme do Aquaman. Não era o Aquaman. Entendeu? Era uma brincadeira. E aí eu... E aí eu... E aí eu lembro que o João falou que o que ele queria era fazer isso com o Flash Gordon. Né? Então... Nisso já... Quem conhece o Flash Gordon? É... Ah, bom. Tá bem. Então isso já deu o clique do... eh... clássico. Ficava desesperado. Ficava desesperado? Ficava desesperado? Ficava desesperado. Era esse daqui vendo o e-mail. E aí eu... Queria fazer um negócio meio... Flash Gordon. Aí os caras me ligando... João! Flash Gordon do meu! É coisa velha! Mas calma, cara! Eu acabei... Eu acabei... Eu acabei sempre conversando com o Rodriguinho. Não é... A roupa do Aquaman não é laranja. Não é uma armadura. É como se fosse uma segura pele. É... Uma das coisas que eu procurei mesmo... Fazer... No... 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 Na parte de cima. É não fazer laranja. Fazer dourado. Então... Quando bate o brilho do sol. Fica uma coisa tipo... Majestosa. E... Um monte de... Blaze Flair. E isso eu achei que foi uma das coisas mais legais que eu nunca consegui pegar. E o... O verde também. Fazer mais mínimo. Mais... É... Eu ficava com uma cara bem de clássico e não de... É... Dark. Acho, né? Tudo com filtro azulado. Ou... As cenas de... Fundo do Mar também foram um pouco mais difíceis. Porque tinha que traduzir toda a minha palheta que de dia ficava... É... Bem... Brilhante. Majestosa. E... Real, né? E de... Do rei. No fundo do mar. É muito complicado. É tudo escuro, né? Então... É tudo escuro e tudo azulado e... Aí você tinha que... Mas eu... É... Pesquisando, né? Do fundo do mar. Você vê que... É... Tem azul, mas tem couro. Os corais, né? Você consegue enxergar o vermelho. Então eu consegui... De repente... Fazer ruim volta do... Do mundo submarino do Aquaman. Principalmente quando... Apareciam os cavalos marinhos. Apareciam os peixes. Aparecia a clãfida. Era muito colorido e brilhante. Tudo tinha... Aquela bioluminescência. Onde eu podia explorar essa bioluminescência. Eu colocava. E eu podia colocar cores... É... Estouradas. Tipo... Bem de coral mesmo. Aqueles peixes... São bem vermelhos. Contrastando com amarelo. Com branco. Eu colocava. Então ficou... Uma cor... Um universo... Falou de cor, assim... Clássico. Nesse sentido de que... Que... São cores... É... Bem contrastantes e... O... O loiro do Aquaman era... Realmente... Loiro. Amarelo. Mas... Puro. É... Porque com o sol bater no meu cabelo. Tanto bem. Com água salgada. Fica... Loiro. Loiro mesmo. Sim. Quando você é jovem. Você tem que fazer água oxigenada. É engraçado. Mas uma coisa que é bacana. Sobre o visual do Aquaman. Esse visual. Que acabou se criando. Para a revista. É... Quando você estava falando do design. Que falou sobre o... O visual do Flashboard. Eles queriam que o Aquaman tivesse o visual de mim da revista. Mas aí... Como era uma revista que você tinha... Tava eu falando. A revista nem ia ter revista. Então eu quero fazer do meu jeito. Porque eu falava. Não é isso. Eu quero que ele tenha um visual clássico. Sim. Que ele seja clássico. Eu não quero igual de ver. Porque... Não adianta... Porque uma das coisas que eu batei na técnica pessoal. É... Não adianta... Você mudar o visual de um personagem. Que ninguém se importa. Se você não conseguir fazer as pessoas se importarem com um personagem clássico. Como ele é. Eles não vão se importar com as mudanças que vem depois. A gente queria fazer o pessoal amar. Um uniforme. Básico. Cabelo. E unidinho. E o legal é que esse uniforme ganhou uma vida. Ele tinha uma vida. Que dificilmente Roma de super herói tem. Por aí. Os caras reclamavam das escamas. Os outros desenhistas. É. Boa. Mas o Ivan e o Ivan faz o escamas desse jeito. Como é que vai fazer? Não. É... Então... Porque o uniforme era bacana. Porque assim... O uniforme tinha vida. O uniforme tinha vida. Ele era uma coisa que estava em movimento. Então as cores também ajudavam nesse movimento. Então ele nunca era algo... Não. E quando ele tomava um tiro ou rasgava. Havia umas moedinhas de ouro assim. É. Porque ele é rei. Então ele tinha um uniforme. Apesar dele ser clássico. Ele era único. Porque ele tinha uma vida. Com uns brilhos e com as cores. Que cada hora ele tinha uma forma diferente. Cada hora ele assumia um comportamento diferente. E isso é difícil. Nos uniformes dos super heróis não tem isso. Não tem essa vida. Essa interação. É quase como um telão que ficava assim. Sim, bom. Ele tudo tinha mudado. Ou seja, ele tinha mudado o tempo todo. Tanto na cor. Quanto na forma. Quanto no brilho. Então o próprio uniforme se transformou num personagem. Assim como o cabelo dele. Que era lambidão. Mas toda hora bagunçava. Era quase como assim. Ele tentasse meter o controle e a calma. E era representado no cabelo. E... E o legal era isso. Ele era clássico. Ele tinha a cara do flashboard. E... E o pessoal começou a se importar com um clássico. Todas as mudanças que viessem depois. Começaram ali a fazer mais sentido. Começaria a prestar mais atenção. E aí já tem uma coisa no Aquaman. Que era um atrativo muito grande. É... Que é um dos elementos mais foda. Do universo do personagem. Que é a Mera. Tá? Uma... Ó... Uma mulher ruiva. Forte. Entendeu? Que enfrenta um exército sozinha. Se ela precisar. Sendo a companheira dele. Tendo até mais poder do que ele. Entendeu? Então isso atraiu muito. É... As fãs. Né? As mulheres. As meninas. Que teve uma resposta muito grande isso daí. E a Mera também. Veio. Junto com o Aquaman. Que era um... Que era um... Mais tempo de construção. É. Era... Pra mim. Pessoalmente. Era o chibi do Aquaman e da Mera. Sabe? Não dava pra separar uma coisa e a outra. E eles tinham um único também. Que eles eram um dos únicos casais. Casais. Casais mesmo. Exatamente. Era quase um... Aquaman e Mera. Era quase como uma história de rei e rainha. Era um mundo de fadas. Sim. Meu... E era como... E era como eu falava pro pessoal que eu queria encarar o Aquaman. Porque eu nunca encarar o Aquaman. Porque eu nunca encarei o Aquaman. Eu não me dividi de super herói. Eu falava. Aquaman é poesia. Era algo que eu falava pras pessoas. Ele é uma poesia. É uma poesia visual. Porque ele tem tudo pra isso. É... É os corais. É o mar. É o rei. É a rainha. É o Aquaman frágil. Do apoio emocional da... 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 Então ele tinha... Ele não era uma história de super herói. Ele era muito mais do que isso. Ele era um conto de fadas. E teve muita coisa que na verdade não rolou nem pra frente. Teve pitch de série da Mera que não rolou. Entendeu? Teve outras coisas que não rolaram. Entendeu? Então, pô... A gente realmente investiu muito... Muito pro nosso tempo. Teve o The Others, né? Que... Mas eram personagens bem legais também. É... Os... Os outros, né? The Others. São personagens que faziam parte... Que a gente criou junto com o Jeff. O Ivan e eu. Pra... Agregar a mitologia do Aquaman. Que era um grupo... Antes de existir o grupo da Liga da Justiça. Quando ele era... Logo, sei lá, 18, 19 anos de idade. Ele saiu em aventuras pelo mundo com esses casos. Eram outros... Outras pessoas estranhas com poderes. Entendeu? E são personagens que a gente co-criou pro Jeff. Nós temos... Temos partes dos direitos desse personagem. Isso é muito legal. O mais legal... Tá indo na parte do Jeff. Foi que o Jeff trouxe a piada do Aquaman pro universo da revista. Isso é verdade. Isso foi algo... Uma sacada, assim... Que eu achei fantástico. Ele ser a piada também muito... Dele. É... Pra quem não conhece aqui, o Jeff Jones é o cara que ele trabalhava... Como a gente tá comentando aqui antes. Com o Laterna Verde. Com o Armament. E... A DC valorizou tanto o que ele fez. Que ele se tornou... Um... Um editor dentro da DC. E hoje ele é o presidente da DC Filmes. Então... Ele foi... Ele foi diretor de Transmedia. Diretor de Transmedia. A DC. E aí... Agora ele virou um executivo que faz essa ponte entre os quadrinhos e o cinema. Então... Realmente... Todo o trabalho que ele fez. As histórias que ele contou. É... Importam muito pra DC. Tanto que agora eles valorizam o cara. Tem algumas histórias muito legais. A história do The Others é bacana. E tem também o Tron de Atlantis. Que virou animação. Que é uma história importante do atual mais recente. Vocês tem alguma preferida de todo esse tempo dos 1952 até hoje? Assim... Vamos lá. Pra mim... Pra mim... É tudo uma história só. É uma história só. É uma história só. É uma história só. Pra mim é uma história só. É... O planejamento foi feito com essa história. É uma história pra mim. É... É... Só quando tem o... Tem que colorir... Eu tinha que colorir o exército de Atlantis... É... O trigo não gostava. É complicado. É... Dá um trabalho, mas... Dá muita gente. Mas o que eu achei mais legal... É... Tirando as partes que eram a Komen e Mera... São os outros. Assim... Quanto mais me divertir... Fora os principais. Os outros, né? Os... Tem... Inclusive tem... Tem uma personagem brasileira no grupo. Né? Que aí é o Ara. Que é uma... Que na verdade é uma... Uma estudante de... De arqueologia. A gente criou todo um background pra ela. Entendeu? E aí ela acaba sendo criada por uma tribo. Entendeu? Aí acaba aí com a confusão. O pessoal fala muito do visual dela. Né? Brasileiro. Porque ela não é uma índia de verdade. Ela não é uma índia. Mas não é um visual. Porque originalmente... A personagem era africana. É. Ela era uma personagem africana e... Ele tinha precisado colocar a China. A rima. É. A rima de Django Kuin. A rainha das células, ó. E aí a gente falou... Vou mudar essa... Mas a gente tava produzindo ali. Já tinha muita coisa produzida da personagem. Da revista. E a gente tava tentando convencer o Jack a transformar ela em brasileira. Pular. Então quando ela foi transformada em brasileira... Já tinha... Já tinha coisas prontas. E não dava pra alterar tudo de novo. Pra começar o visual do zero. Então a gente fez algumas adaptações. Alguns elementos daquele visual mais africano. Só pra poder simbolizar a personagem. P.A.P. Nas palhas. Porque... Ela já era... Ela era... Ela foi... Originalmente idealizada como uma personagem africana. Não. E na verdade assim... Se você olhar as funções da Yalbara... Ela não é... Ela não é uma... Uma índia. Ela é uma descendente direta de... De... Indígena brasileira. Entendeu? Ela tem o nariz mais fino e tudo. Por quê? Porque a personagem não é... Ela é paulista. Ela é paulista. Porra meu. Não. Não. Mas essa terra veio surgindo pra se adaptar. Que o pessoal já tava pronto na revista. Era uma boa. A mão tenta adaptar o que foi. Mas ela tem cara de índia. Ela não é índia. Ela era... Pai dela era... Se fala de povo que... Pai... Ele era professor de arqueologia. Não, não era arqueologia. Não era arqueologia. Não era outro nome. É... Que cuida de índia. O povo é nome de povo lá. Tá. Ele era indígena. Não. Igual a bônis. A bônis. Sabe a bônis. Antropólico. Bônis. Série. Série de TV. Que que ela é mesmo? Antropólico. Antropólico. É isso aí, velho. Valeu, galera. Era isso, pai. Era esse antropólico. Era esse nome. Era esse. É isso aí. Merck. Quando... Quando vocês trabalharam juntos no Lanterna, foi muito importante pra revitalização, pra trazer de volta ao Jordan, e pra você realmente também fazer as pessoas se importarem de novo com a Lanterna. Você acha que rola uma coisa meio de validade assim? que falou, putz, consegui com esse cara, vou fazer com esse outro personagem que ninguém gosta e tal. Na hora de escolher, você pensava, putz, vai ser muito legal desenhar o Aquaman. Ou você pensava, putz, eu posso fazer um cara que vai marcar minha carreira e posso deixar minha marca. Não, a ideia não era essa. Não, a ideia realmente não era essa. Até porque ninguém até então ia pensar, não, vou, vem fazer o Aquaman também. Ninguém nem queria desenhar o Aquaman. Eu acho que tem... Eu acho que tem revista. Eu acho que uma coisa que a gente sempre teve, muito diferente de vários artistas, é assim, A gente tá um pouco se importando com isso porque a gente quer se divertir. Entendeu? É tipo, você... A gente tem o... A criança dentro de nós aí, saca? Tinha uma maldade... Tinha uma maldade em que eu pensava assim... Uma das... Eu pensava internamente porque era bem bacana. Pô, a gente sempre vê os artistas vindo de títulos menores como o Aquaman, Títulos ruins pros títulos melhores. E eu tava vindo num Black as Night, Pergunta vai ser legal e a gente corte. Fazer o caminho... Eu vou do melhor pro pior título. Isso aí. E funcionou, né? Aquaman, sozinho, bateu todos os títulos da marca durante dois meses. Essa foi a piada da Aquaman. Essa foi a grande piada. Dois números do Aquaman bateram todos os sessenta e poucos títulos da marca durante dois meses. E sabe o que é legal? Até hoje, aquele público que se formou no Aquaman dos 952, Ele continua ainda. Mesmo depois de todo esse tempo, aquele público ainda continua. As vendas continuam próximas ainda. Então, você perdeu... Você perdeu um pouco do público que se formou. É. Pra você ter ideia. A gente vai muito em convenções lá fora. Tá? Então, lá fora... Eu não tenho um estande... A gente tem aqui um estande da Terra Escura. Eu tenho a minha mesa no Arthur Celler. Um dos personagens que estão mais recebidos pra desenhar até hoje... É o Aquaman. E depois a Mera. E aí depois o Batman. É o... Porque todo mundo quer o Batman. Mas é sempre o Aquaman e a Mera. Sempre. Por convenção. Só pra você ter ideia. Eu faço um mínimo. Uns quatro, cinco Aquaman. Fácil. Mera. Quase nesse... Nessa faixa também. Sempre. E vem gente ainda pedir autógrafo de Aquaman. Mas eu acredito que o Aquaman é um público. Pelo que você percebe em convenções pelo povo fantasiado. Porque realmente... Mais uma vez. Aquaman não é uma história de super-herói. É uma história de um relacionamento entre duas pessoas. Então a gente percebeu que o público que se formou. Ele era um público tanto nosso público quanto feminino. Muitas mulheres começaram a se fantasear de Mera depois disso. Não porque... Cozado. Porque a revista permitiu que esse público se identificasse. A Bahaman é muito popular no Japão. A gente só vem com essa temática de príncipe. Nossa. Tem fãs japoneses, cara. Do Ivan. Que eles vêm na convenção. Agora assim. Ivan, por favor. Olha. Ele chora. Ai. Tô grave. Mas é porque... O universo do personagem permite isso. Porque ele não é só o típico de história de super-herói. É um casal. É um... Casais com problemas. Que discutem a relação. Que buscam apoio emocional no outro. Dá porrada. Só que eles de vez em quando dão uma porrada. Isso é muito legal. E tanto ele quanto ela dão uma porrada. Eles se salvam. Nenhum é dependente do outro. E isso foi bacana. Então o público que se formou e se mantém. Não é só de homens. Às vezes até de casais. Na verdade. Ele se formou muito um... Casais. De Jaco Man. Existem vários casais. Tanto o homem quanto a mulher. Os dois são fãs. E aí. Eles fazem as coleções de Jaco Man. Juntos. E aí. Eles trazem tudo pra você pra eles autografar. Ah. É nossa. É nossa essa coleção da Jaco Man. E eles são de Jaco Man. E elas são de merda. É. É muito... É engraçado o processo que a DC tomou pra si. Assim. Porque os Novos 52 eles foram criados pra rejuvenescer os personagens. E torná-los mais empáticos com essa galera que pedia um negócio mais radical. E aí. Muita coisa deu certo nos Novos 52. O Aquaman é um exemplo. O Batman Scott Snyder é outro exemplo. Só que a gente se percebeu que eles deveriam fazer o Rebirth. Pra você resgatar vários elementos clássicos. Que foram ignorados e que eram importantes pro editor. E eles perceberam que seriam importantes. Sim. O super bem clássico. Que é casado. Tem um filho. A relação da Canário Negro com o Arqueiro. Várias coisas foram recuperadas no sentido de você retomar o clássico. Você acha? É a mesma coisa que a gente fez com a revista da Fomento. Exato. É isso que eu ia perguntar. A gente vem falando isso faz muito tempo pra eles. Você acha que isso é influência de vocês? Olha só. E do Jeff? Acho que é uma percepção geral. É. É que na época assim. É... A gente teve a chance de fazer isso antes do revista do Batman. E... Graças a Deus que deu certo. Mas eu não acredito que essa decisão do Rebirth tenha a ver somente com o que aconteceu com o Batman. Não. Acho que não tenha a ver. Mas ao mesmo tempo o Jeff é um dos caras que pilotam o Rebirth. E aí... Aí pode ter a ver por causa disso. Ele pilotou. Acho que os primeiros deles. Porque agora ele... Ele tá mesmo focado na parte de filme, né? Por enquanto. Mas ele estruturou. Ele foi a... Ele estruturou. Não é? Acho que tudo que é... Eles falam hoje tipo... Ah, tem que trazer a esperança ao mundo da DC, dos heróis. É o que aconteceu nessa revista. Ah, mas é. Se você pegar tudo que... Mesmo que o Jeff escreve... Tudo que ele escreve tem essa pegada. Do otimismo no final. O otimismo, o amor, a luz... Tudo isso sempre vence. No final. E que é o que a gente quer ver. Entendeu? No final das contas. Pô, é isso que você quer ver. Você não quer ver o seu... Você não quer ver o seu... É, mas é verdade. É verdade, cara. Exatamente. A gente sabe o que vai acontecer depois, né? Mas você não quer ver. Né? Porra. Não, tá certo. Ó, conseguimos usar o Batman vs Superman aqui. Não, mas é... Acho engraçado... Acho curioso e tipo... É muito lisonjeiro esse processo todo, né? Você pega, por exemplo, o que está acontecendo nos filmes. O visual que foi apresentado no Batman vs Superman, ele parecia um gladiador. Você tinha toda aquela valorização das tatuagens do Jason Momoa e tal. E agora o visual que foi apresentado tanto para a Mera quanto para o Batman no Liga da Justiça, ele tem vários elementos das coisas que vocês criaram. Ah, ó. Calma. Parou por aí. Parou por aí. Essa foi a dica. Cara, você colabora... Eu sei que você colabora, entendeu? Que eles perguntam para você o que você acha. Você não... Você não... Você pode falar aqui. Não explora. Você pode falar aqui! Eu acho assim, muito importante. É... Eu costumo falar assim, que cor é magia aos olhos de uma criança. Cor é mágica para uma criança. Poeta. É... Eu sempre falo isso. Eu estou sempre repetindo. Poeta. Que eu sempre lembro... Uma coisa que se... Na minha memória emocional, do filme Christopher Reeve, a coisa mais legal é o Superman saindo voando no meio do breu e você não perdia as cores dele. Ele era mágico no meio daquele escuridão. Ele era florescente. Isso para uma criança é mágico. Por isso que não saiu da memória da gente até hoje, cara. É... Essa memória... A cor é muito importante. Eu? Era importante o ambiente para os adultos, só que para transmitir a magia. Você precisa ter um pouco de vida visual. O que você tem percebido isso? O Superman, da Supergirl. O Superman. Todo o Superman zoou, zoou, zoou. Cara, eu fui ver o... Comecei a ver o meu episódio e falei, cara... É o Superman, cara. Ele dá risada, meu. Você entendeu? Ele dá um sorriso. Todo bem que é o Superman baixinho. Mas... Ele é o Superman. Você deve ver. Ele é o Superman baixinho. Entendeu? Isso é mais da feira. Ele fez estrada pela perdição. Você lembra que era um moleque? Aham. Cara, na hora que eu fiquei sabendo disso... Aham. Ah, igual o Chris Bale, né? É... O Pedro do Sol é molequinho que foi jovem. Pô, no caso do Rodrigo, tipo... Existe um limite, você acha? Dessa coisa de você dar muita cor e tudo muito cintilante. Que você torna... O... A cor se torna uma coisa meio brega. Você coloca pra você um limite, assim? Como que você entende essa cor que seja uma coisa luminosa? Ah, no... Eu acho que todo... Cada projeto tem o... É separado. É uma coisa que, tipo... Que você tem que pensar o seu approach, o seu... Como você vai colorir aquele personagem. Né? Claro que... Aham... Por exemplo, hoje... A capa do Batman dentro, ela é rubia roxa. Né? Então, é... É meio... O roxo, geralmente... Pra colorir, é meio brega. É... Ele não combina muito com outras cores. Se você usar roxo e verde, assim, vai ser o máximo do brega e... É contraste com o meu leitório. Tá certo. É... Mas, é tipo... É muito complicado você usar isso. A não ser que você esteja em determinado projeto. Então, é... É tudo questão de você... Qual é o... O que que tem que acontecer? Qual o clima que você tem que dar pra... Pra revista, pro projeto. No caso do Aquaman. Era pra ser tudo brilhante e, assim... Acendia uma lanterna na frente do Aquaman. Tinha que estar pulando o lens flare e... O efeito de brilho ser grande. Era... Era meio brega. Assim, mas... Era bonito. Assim, um brega tinha... Era pra ser brega. Um brega com brilho. Um brega legal, assim... Né? Né? Porque fazia parte. E... Bom gosto também. Né? Acho que o limite... Seria o... No final das contas... O bom gosto. Assim, né? Né? E... O... Assim... O que é certo dentro de teoria de cor. Mas eu acho que ao mesmo tempo... É... Fica a impressão de que a indústria... Ela permite muito mais você abusar das cores. A gente pega, por exemplo, o caso da Filmestepals, por exemplo. Que ela ganha... É... Um prêmio atrás do outro com as capas de saga Tem aquelas... Aquelas cores pastéis absolutamente maravilhosas, assim. Ela faz tudo dela, né? Exatamente. Tudo que ela faz. E... Você mencionou o Batman. Tipo, a HQ do Snyder do Capulo. Tem aquelas cores maravilhosas também. Roxo, laranja, verde. Umas cores super gritantes. E eu acho que a indústria dela permite mais. É... E assim... No caso do Batman do Snyder do Capulo. O começo ele não tinha essas cores. Foi uma... Uma... A parte da... Foi a partir do... De Seguiu. Que eles mudaram. É, né? Eu acho que o... Depois que ele... O Batman Zero... O Zero League... Ah, é. O Zero League era bem como isso aí. Acho que eles puxaram até por causa do... Se eu não me engano eu vim a algum lugar que era por causa da série de TV antiga. Que era bem colorida. Então... O Batman começou a ter as cores roxas. Que era... A lupa era roxa. Né? E era... Ele era roxo. A roupa dele era roxa. Tá certo? Na série de TV a roupa dele era roxa. Era cinza e roxo. Tá aí... Um azul. Aí assim... A cor... Isso... Foi... É... Foi esse o motivo. De dar aquela... Que ele contraste mesmo. Verde com vermelho. E pra puxar essa memória meio apetiva da... Da série de TV. Como era uma coisa tipo do passado. Geralmente as pessoas pensam assim. Ah, o passado faz todo pastel. Ou faz preto e branco. Esse foi... Essa foi a ideia contrária. O passado era mais... Colorido e... Breve. Assim... Muito... É... Noção assim de... De... É... Tudo muito contrastado. Né? Não tem muito... Tipo... Um contraponto de uma cor muito contrastada. Pra um... Menos. Um exemplo. Bastante significativo. Você pega o piada mortal. A cor... A cor antiga e a cor... E a cor... É... Que eles refizeram. Refizeram. A cor antiga. Era tão colorida. Era tão neurótica. Que tinha muito mais a ver com a história. Do que essa cor... Toda bem pensada. Toda trabalhada. Toda ambientada. É o John Wiggins. É... É bonito. É legal. É bonito. Mas a cor do antigo não. Muito melhor. É isso. Passava o caos da história. A neurótica. É isso. É uma coisa importante. É... Você... Você quer passar... Você vai passar a história do Coringa. Que é tudo muito maluco. E angustiante. A cor... Ela vai dar... Ela não vai... Ela vai te dar esse clima. Né? Porque a cor... Ela afeta muito... Subjetivamente. O emocional da pessoa. Que tá lendo. Eu... Você conta... Você... Quando você tá colorido. Você conta... A história do roteirista. E... Do desenho extraordinarista. Mas você... É... Tem que dar um clima. Então se é uma história... Muito maluca. E... Se você usa cores pastéis. Calmas. Tons. Não contrastantes. Vai ser muito calmo. Que é a sensação que você vai ter. Vendo. Você quer ter uma coisa tipo assim. Maluca. Você não quer assim. Né? Não vai ficar calmo. Vai te distrair. No bom sentido. Aí você coloca cores completamente. E... Sem muito sentido. Uma coisa com sentido. Eu percebo. Não... Não é o caso do... Do Rodrigo. É que... Teve uma geração de coloristas. Que achava que a cor tinha que ser cinema. Série de TV. Não era. E quadrinhos. Não é cinema. Quadrinhos tem mais a ver com show da Broadway. Que com cinema. Aquela imitação da luz. Que vem a luz. Deixa tudo vermelho. Depois deixa tudo tal. E bota aquela luz especial. No personagem. Que tá num palco. Aí você não perdeu o personagem. Do que cinema. Então... É... Porque... E eles perderam um pouco... Eu percebo que muitos dos coloristas. Com essa preocupação exagerada. De série de TV. Com alerta de fio. De série. Perderam um pouco essa energia. Essa... Essa... Essa magia da cor. Que... Que o espetáculo tem. Quadrinhos é espetáculo visual. Não é cinema. Ele não tem os... Porque o cinema permite a cada orientação. Porque ele tem som. Ele tem movimento. Ele tem uma série de elementos. Ele tem uma série de elementos. Que ajudam na ambientação. Que quadrinhos não tem. Então você, de repente, joga uma ambientação de cinema num quadrinhos. Faltando... O som. Faltando... O movimento. Então você não vai ter o mesmo resultado. Do que você jogar aquela cor mais... Sei lá. Mais maluca entre aspas. Um dos atelhantes que tá... Que... Que te daria muito mais espetáculo. Do que propriamente o... Aquela cor toda ambientada. Porque a ambientação é dada pelo conjunto do trabalho. Então só pela cor. É. A cor é o... Atrilha sonora. A cor é... É a sonora. Isso aí. É isso aí. Ele fala... A cor tem mais a ver com atrilha sonora. Porque a ambientação... Coloristas sempre acham... Eu tenho que ambientar. Não. A sua função não é ambientar. A ambientação se dá pelo conjunto. A sua função é ajudar o leitor... Que como tu já falou. A perceber os elementos. A não se perder. E ser aquilo. Atrilha sonora. Porque é o que não tem. É um espetáculo. É um show. Então é show da Broadway. Não é cinema. A agricultura que tem muito colorista hoje. Que eles querem aumentar. Cada quadro separado. Entendeu? E... Teorizar demais. Tudo. E esquecer da parte música. A parte artística. A parte gráfica. Por isso que eu não era colorista. Eu era color artist. Era color artist. Entendeu? O Rodrigo sempre entendeu. O Rodrigo sempre entendeu. Só que meu. Aqui é uma equipe de arte. De uma colorista. Que é muito incomum. Tá? Porque... O Ivan. Ele é desenhista. Mas ele sabe fazer arte final. E ele sabe fazer cor. Eu sou desenhista. Mas... Eu sou arte finalista. Mas eu sou desenhista também. O Rodrigo é colorista. Mas ele é desenhista também. Então você pega e... Sabe? Um completa o outro. A gente entende a linguagem. Ah, que bonito. Assim que você falou. Você viu o primo? A gente se completa. Se completa. Se completa. Se completa. Foi bonito. Eles têm uma linguagem. De Bruno. Com o coraçãozinho. Assim. Tá bem no cóccix. Mostra aí, Rodrigo. Vai. Eu... Eu não fiz a minha... Você fez e... Eu queria abrir uma pergunta. A gente tem o microfone aqui embaixo? Não tem... Em algum lugar aqui? Olha lá. Eu tô aqui na frente. Eu tô aqui na frente. Ela tá rindo pra caramba. Ela gosta do acumen. Nossa. Eu quase chorei aqui. Porque... Nossa. Só elogiar bastante vocês um pouquinho. Porque eu tô argumentando isso com alguns amigos há tantos anos. E... O acumen de vocês era a arquitetura Carlson. Não. Mas isso funciona. Olha o acumen. É tão melhor. Então o resto das coisas que estão saindo agora? E... Nossa. Realmente as pessoas... Cara... Eu tô emocionada aqui. Porque eu não moro com todas as coisas que vocês fizeram. E... Eu sei que não vou fazer que vocês falarem. Ah, não. Os executivos da DC são bórias. Mas... A gente sabe que teve, assim, esse clima nos Novos 52. Um pouco bem contra o que vocês estavam fazendo, de certa forma, nos outros títulos. Que era muito o que me apaixonou. Vou agradecer que vocês me trouxeram de volta. Esse clima de, tipo assim... Ah, você poder ler alguma coisa que, tipo... Ah, você não vai sair bolado e irritado. E, tipo, mal com a vida. Depois de você ler com a linha, sabe? Né? Não, com a linha, você ficava... Tipo... Ah, olha isso legal que eu vi hoje. E... Porque... É uma coisa que você assistia a uma linha empurrando. Você assiste e vem e fala... Calma! Exatamente. Eu não quero ficar lendo troço todo mês, toda semana que você vai sair. Porque são... Nossa, que troço diferente. Assim, sabe? Tem até alguns títulos. Mas tudo... Era um pouco demais. E como... Você falou... O Rebirth trouxe um pouco desse aspecto de, tipo assim... Ei, não precisa ser tudo opressivo e escuro. E ninguém pode ser feliz. A garguma não pode casar. O Superman tem que estar chorando toda a edição porque ele é trágico. Sabe? E... Vocês... Ah, eu quero saber. Principalmente se vocês acham que esse clima na DC, de fato, está mudando por dentro. Assim... É polêmica a pergunta. Não sei. Mas, assim... É... Você acha que tem essa ideia de vai pra frente, vai pegando tudo? Olha, eu acho que sim. Se você... Se você olhar as vendas... Isso é um valor importante pra eles. Então, se tá dando certo... Pô, é uma fórmula que eles têm que continuar. Entendeu? E até onde eu sei... Que é... Alguns meses a mais do que vocês sabem... Entendeu? Vai continuar sim. Tá? Pra eu ficar frio. É bacana, assim... Pelo menos tudo pode acontecer. Entendeu? É o negócio que tiveram percebido. Só assim... Quadrinhos é pra ser divertido. Que... Muitos aqui não vão... Sei lá... Vocês vão entender o que eu quero dizer. Quadrinhos foi feito... E é pra criança. Foi criado, né? Foi criado pra criança. É pra criança. É pra criança. Quadrinhos eu digo super-herói. Ah, muito super-herói. Ele é. Ele é pra criança e adolescente. Mas não quer dizer que ele é bobo. Não quer dizer... Que ele tem que ser bobo. Que ele tem que ser bobo. E não é porque ele é pra criança que você não pode curtir isso. E não é porque ele é feito pra criança que não possam existir histórias e momentos mais sérios, temas mais pesados. E isso não é vergonha curtir. Eu adoro quadrinhos. Eu me divirto com isso. Mesmo que a história seja fobinha. E eu não me incomodo de falar... Eu cresci ouvindo quadrinhos é pra criança. E eu acho que na gente crescer ouvindo isso, começou-se a tentar deixar isso cada vez mais sério pra que eu não me sentisse ridículo. E na verdade não é nada disso. Não foi um problema de eu curtir. Não é porque é pra criança e adolescente que ele tem que ser bobo. Que tem que ser uma história ridícula. Uma história infantilóide. Então, eu acho que nesse momento eles voltaram a entender isso. E a gente chegou num momento onde a grande massa, o grande público, aceita o gênero super-herói. Pelo cinema, talvez, com certeza. Então, você já não sente mais ridículo de falar Eu curto heróis. Eu curto isso que é feito pra criança. Ou falar, eu sou nerd. Eu sou nerd. A gente perdeu. A gente conseguiu quebrar essa barreira. Então, eles perceberam que agora é o momento de voltar pra daqui. Que era divertido. Ao mesmo tempo, existe a pressão do cinema, dos filmes da Marvel a ultrapassarem o milhão e tal. E os filmes da DC, eles estão lá sofrendo. Tem aquela degrau de por uma vez, aquela degrau de cada vez e tal. Mas tem as séries de TV que são muito melhores do que a gente tem. As séries de TV que tem existido. As animações que se fazem. Mas também é todo negócio. É o que eu falei. Nem tudo precisa também ter a mesma linguagem. Não é porque a aula é quente pra um público. Você não pode ter uma matemática mais séria. Ou uma revista com uma gráfica nova com um tema mais pesado, mais ágil. Você pode mexer pra tudo. Você pode mexer pra tudo. Só que a grande massa precisa ser algo mais leve. Porque é uma revista que a partir do momento que o pai compra pro filho, ou o pai compra pra ele, ou a criança ou o adolescente compra, a mãe dele vai poder ver, a avó dele vai acabar vendo. É uma coisa pra todo o público. Eu acho que essa percepção é muito comum em muita gente que produz quadrinhos. Mas o Jeff Jones é um cara que pensa isso, percebe isso. Vocês trabalhando diretamente com ele, vocês acham que ele tem a capacidade de colocar isso na cabeça de todo mundo na hora brosa, assim, e transformar esses filmes? Eu acho. Eu acho o mesmo, cara. Eu acho que é por isso que eu me dou a presidência desses filmes. E o primeiro passo, o primeiro passo, pra mim, é o É Maravilha. Fácil. Tá. Creio que já foi anunciado, ele é os escritores do fundo da Mulher Maravilha. E a gente já sabia que ele estava escrevendo isso muito antes de se anunciar. Antes de mais que vocês acham que... Fácil. Fábio. Acho que vai ser legal. É, vai ser. Ele tem esse lado, porque ele faz com amor, ele tem esse lado nerd da coisa. Ele tem esse lado fã. Meu, você sabe o que ele tem? Ele tem a coleção dele. Cadê o escritor? De um dos escritórios da casa dele. Então ele abre assim, as gavetas, aí vem tipo Tales to Astonish, número zero. Saca? Diminuações e bolinha. Detective Comics, número 27. Saca? Os negócios assim. Ele tem, e ele lê. Entendeu? E sempre precisa Ele relê. Aí ele vai falar com vocês e fala assim, Cara, na época a gente tava fazendo o Apamem, ele ligava pra mim, acho que o quê? Toda semana. Uma, duas vezes por semana. Meu, tipo aí, assim, assim, assado. Vamos falar que eu tava pro Ivan, assim, assim, assado. Que eu li no GEP de 1968. Entendeu? Na página tal, aparece isso. Cara, isso pode ser um negócio legal pra gente fazer no Apamem. O cara é apaixonado pelo que ele faz. Tem mais perguntas? Aqui, ó, ele me levantou aqui primeiro. Aqui, ó. Opa! Opa! Não, manda lá, já tava lá. Boa noite, pessoal. Aqui é o... Queria fazer uma pergunta pros três. É, eu acho que todo mundo aqui tá... Tá esperando bem no próximo filme da Liga da Justiça. Eu acho que todos aqui, por mais que algumas cenas, principalmente do Apamem do filme, não ficaram tão bacanas. Ele tá dando um efeito um pouco estranho numa primeira visualização. Mas tem alguns casos que o cinema influencia o quadril. Vocês três têm algum receio de que esse visual do Mamboa possa influenciar um trabalho que vocês três trabalharam tanto pra criar? Ah, eu não acho, não, cara. Não. Eu não acho. A DC dos quadrinhos, do mercado de quadrinhos, vai ser exatamente o oposto da Marvel. A Marvel tá começando a absorver coisas do cinema. A DC tá começando a se afastar da coisa do cinema. Porque uma das coisas que o Denis sempre falava, o Denis falava pra gente nas reuniões, nas palestras do pessoal é quadrinhos não podem perder a sua função de fonte inspiradora. De ideias, de criação de ideias. Como a gente pode criar ideias se a gente começou a copiar o que o cinema começou a fazer? A gente não pode perder essa energia de ser ainda a fonte inicial, a fonte de onde a gente busca as ideias pros outros produtos. Então eu não acredito, não. E eu acho que, meu, quando o pessoal ver o filme do Aquaman aí e tal, vai acabar se surpreendendo até algumas coisas, tá? Vale. Sério. Próximo. Aqui, ó. Boa noite. A minha pergunta , especialmente pra Ivana, você começou bem cedo com o Ava Desenhar, se eu não me engano foi logo na Boca de Editores, fazendo o Drácula, depois você passou pra um estudo de Mário Susson, eu sou a turma da Mônica, e fez vários trabalhos, até que estreou realmente com o Monterna Verde, que foi um super sucesso, e depois o Aquaman, que é realmente o motivo que nós estamos todos aqui. Agora, vendo todo esse seu trabalho, o que você sente falta daquele tempo para agora? Porque realmente o pessoal nem esquece, eu sou o único que lia aquela bicha da Mônica de Domizom, de Drago, e a gente entrava, e realmente pena que isso mudou. O que eu sinto, o que a gente fala daquele tempo até agora, é um corpo que aguenta ficar sentado na plancheta. É algo assim, um corpo que aguenta ficar trabalhando 8 horas, direto sentado, em uma coluna mais resistente. É engraçado, eu acho que foi o tempo, foi o momento, e eu acho que o legal da minha carreira, o mais bacana que eu acho, é que as coisas vão acontecendo cada vez melhores, eu vim pegando projetos cada vez melhores, e divertidos, e isso não tem nada a ver com o personagem que eu estou fazendo. Porque basicamente minha carreira foi montada em cima de personagens B e C. Até hoje eu não peguei personagem A. Acho que o único personagem A que eu peguei, que eu posso dizer, nem era a lista principal, foi o Superman, o Action Comics. Depois veio o Hunter Nagar War, personagens. Ali, cara. E o Flash. É, mas o Flash ainda não era o mais importante, era a Mary e o Adam que me arregavam a história. Aí veio o Aquaman, que até... não, do Brightest Day, que era o Aquaman e o Deadman. E depois o Rock do... a Pini Columba também, que se misturou com a história do Deadman. Não sei o que é, mas ainda assim era o Deadman. Aí depois veio o Aquaman, que ainda não tinha nem a revista. E se consolidou na revista da Liga, que basicamente foi... Final, né? Foram dois lados de final de história. Que não foi o Tendente War e o... e o... Tron of the Alliance. Porque metade da minha Liga, da nossa Liga, foi com personagens da sociedade, não foi com a Liga. Que foi o Villains of War. Forever Evil. Forever Evil. Que eram personagens... a gente fez quase 100 edições de personagens do Forever Evil. Que nem era Liga. Os vilões. E agora a gente vai fazer uma Liga, que só tem personagem B. Só tem o Batman. Píxel, Lobo, Átomo... E, ou seja... Carário. Isso é um personagem... então eu não sinto falta porque... Sempre veio desafios. Os desafios sempre foram divertidos. Então acho que se eu tivesse que falar alguma falta, era o corpo que era pra gente sentar e trabalhar. Era isso. Cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutos. Ah... Mais alguém? Cinco minutos dá tempo pra uma última pergunta então, hein? Ó, já tá aqui. Oi. Tudo bem? É... Eu queria saber, já que você trabalha na indústria, é... O que você acha que vai acontecer com ela? Daqui a alguns anos, já que a gente tá num mundo tão globalizado que... É... Surge... Tanta sombra de entretenimento... É... Tecnológica... Tecnológicas... Que deixa, de certa forma, os quadrinhos é ultrapassados. Você acha que as pessoas vão parar de ler quadrinhos? Por causa lá vai ter mais coisa pra fazer? É... 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 Não, a tecnologia é só pra... Só pra ajudar o entretenimento, eu acho. Pô, mas... Eu acho que nunca vai acabar acabar. Acabar. Ó, desde que eu entendo... Eu... Papel... Isso é muito Black Mirror, cara. É... É... Não, mas não interessa o quanto a tecnologia... A gente vai ficar andando e de repente... A criação continua existindo. A criação continua existindo. Acerta alguém, tropeça, porra. Não, mas ele é sensato, né, Daniel? Ah, não. Dois palitos pra ter um humano que vai sair andando e lendo. Igual tem um cara que vai com o celular andando e no pedal na frente. Não, mas não interessa o quanto esse volume uma vida. O... A arte continua existindo, ó. Pode mudar a fórmula pra chegar no público. É, isso... Assim, ó... A plataforma... Vai variar. Vai variar. Vai variar. Mas eu acho bem engraçado, porque a gente escuta falar que o papel vai acabar já há tanto tempo, né? Nossa, a gente escuta falar que vai acabar a mídia impressa, tá? A mídia impressa... Não, ainda não... É, o rádio ia acabar com a TV... A TV ia acabar com o rádio... O cinema ia acabar com a TV... A TV... O cinema... Na verdade, a Amazon lá nos Estados Unidos começou a vender livrarias, e as livrarias da Amazon vendem pra caramba, vendem muita coisa. E, na verdade, as vendas aumentaram. Não... Claro... Todo... Todo mercado, ele... Ele tem momentos altos e momentos baixos. O mercado sempre foi dessa forma, mas... Eu não acredito, não. Acho que... O meio continua a existir. E o... E o futuro do Aquaman? O futuro do Aquaman é o filme. É o filme, né? É só ir aí. Não, mas nos quadrinhos... E eu... É o Watchmen o negócio que você vai fazer? Que você falou que é projeto grande, assim? Tipo... Não... Não, 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 não. Agora ele vai fazer a liga da justiça. Da América. Tá tudo ligado agora, né? Óbvio. Mas tá tudo ligado. Eu acho que tá ligado. Pelo menos a gente acha que tá ligado. É, mas é o que eles têm vendido. No final do Rebirth tem aquela cena, né? Exato. Que eles tão tentando mescolar. Já saiu aqui? Não. Já saiu o Rebirth aqui? O especial? Não. Então eu não vou falar o final da cena. Mas tudo bem. Sim, sim. Sim, sim. Vai todo mundo falar. Pô, tem internet. Pô, é outro mundo. Não dá pra lá. Tecnólogo... Já viu o Itô lá. Já viu tudo lá. É outro mundo. A gente... Já é tio já. Olha, eu queria agradecer a presença do Ivan Reis e do Diogo Alvaro Reis aqui.